Aplausos Autoridades presentes, concidadãos, concidadãs, boa noite Nossa cidade vive um momento grave Os cofres do erário estão vazios E as dívidas acumuladas devoram nossas receitas A saúde está paralisada Crianças aguardam anos em longas filas para uma simples cirurgia de adenoide Cidadãos esperam por exames, cuja realização pode levar mais de meia década A educação foi abandonada O IDEB caiu e a merenda escolar está racionada A frota do município está sucateada As máquinas e equipamentos enferrugem Paralisadas pela falta de manutenção Nosso servidor público tem baixa produtividade Está desestimulado pelos baixos salários E principalmente pelo descaso Que os litima A construção de obras de importância fundamental Como centro de zionoses Se arrasta por anos Quando deveria ter durado poucos meses Não estão bem nossas estradas rurais E não estão bem nossas ruas Praças e jardins Os empresários Receosos de não receberem O que lhes é devido Ou desistem de fornecer ao município Ou colocam sobre taxas Para compensar o risco de atraso E de calote Para onde quer que se olhe Vemos problemas Mais grave Do que os problemas porém É o fato de que o cidadão Cansado de sofrer frustrações Está desacorçoado E desesperançado Descreda os políticos E arrenega as suas propostas Desconfia Por isso Em outubro passado O eleitor chegou às urnas Com o espírito abatido E o coração apertado Mas Com o gesto nobre Do brasileiro Que não desiste nunca Diante da UMA O bom despachense Recuperou do fundo do coração Um débil fio de esperança Impregnou-se de expectativa e fé E votou Com os olhos apontados Para o futuro E para o renascer Esse eleitor Confiou em nós Esse eleitor Confiou em nossas propostas Tenho convicção De que esse eleitor Não votou em nós Para ver confirmadas As más notícias Que ele já conhecia Também não votou em nós Para ouvir manifestos De indignação Tampouco Votou em nós Para ouvir Lapúrias Ele votou em nós Porque sabia Que não viríamos aqui Maldizer a escuridão Mas acender uma vela A vela da esperança Não fomos eleitos Para amaldiçoar Ou reviver o passado Fomos eleitos Para construir o futuro Ano passado Encerrou-se o primeiro século De bom espaço Encerrou-se Uma era da política O mundo mudou Nossa cidade mudou O patrimonialismo E o coronelismo Estão agonizando Estão agonizando Porque esse modo antigo De fazer política Não nos serve mais E nós estamos aqui Para substituí-lo Por um jeito novo Um jeito novo De fazer política Um jeito novo De administrar Um jeito novo Que exige Ideias novas Exige propostas novas Exige coragem nova Foi esse jeito novo Que hoje se inaugura Que o eleitor escolheu No dia 7 de outubro Do ano passado Por isso Hoje É dia de proclamarmos Que o passado é passado E que só nos interessa O presente e o futuro Para onde voltamos Nosso olhar Não me iludo Não me iludo o cidadão Há muito o que fazer Para começar Devemos abandonar A visão De cada um para si E adotar a visão De que todos devemos Nos unir Em prol De uma causa comum Causa essa Que é o desenvolvimento De pontos baixos Não um desenvolvimento Meramente econômico Apenas com o enriquecimento De alguns Mas sim O desenvolvimento integral E harmônico Que traga para todos Tranquilidade E uma qualidade De vida superior Para todos O novo século Que agora arraiou Para bom despacho Traz novas oportunidades E novas esperanças Que precisam ser realizadas Temos desafios O maior desafio É fazer com que Aquele débil Fio de esperança Que se manifestou Nas urnas No dia 7 de outubro Cresça Até se tornar Um caudal Enérgico e forte Capaz De nos impulsionar Adiante Não é uma missão Pequena Mas não duvido Nem por um átimo Que os cidadãos Desta terra Estão preparados Para realizá-la Todos nós Queremos sentir No peito E ostentar no rosto O orgulho De ser Bonispachense O orgulho De pertencer A uma coletividade Que trabalha E confia Nesta Bonispachense Do segundo século Ainda temos Muitos desafios Como a pobreza Como as drogas Como a baixa escolaridade Também temos desafios Como os preconceitos A ignorância As crendices Mas Em vez de olhá-los Com desânimo Com indiferença Ou timieza Vamos enfrentá-los Com denudo Com coragem Com vontade De vencer Principalmente Não nos abandonaremos A comodidade De nada fazer E amaldiçoar A escuridão Não aceitaremos A cansada E batida afirmação De que não adianta Tentar Porque nada muda Mudará Se em vez De complacência E tolerância Tivermos coragem E disposição Há muito o que fazer E para fazer Esse muito Precisamos de tempo E porque precisamos De tempo Devemos pedir Ao cidadão Um pouco mais Daquilo Que ele já gastou Muito Que é a sua paciência Mas não será Tanto tempo assim Com a ajuda De todos Em cem dias Já teremos mudado As feições De nossa cidade Em um ano Nem o mais cético Poderá negar As melhorias Que faremos Em quatro anos Entregaremos Todos os nossos Compromissos Cumpridos A cada dia E a esperança Em nós Depositadas Depositadas Não falharemos Por isso A aqueles Que olham o passado Com nostalgia Digo que De braços Dados com o povo Nós levaremos Essa cidade Ao seu futuro E ao seu destino Por isso Com o poeta Já aprendemos A lição De que Sonho Que se sonha Só É só um sonho Mas sonho Que se sonha Junto É realidade No dia 7 de outubro Fomos eleitos Para transformar Essa realidade Em realidade A cidade Que nós todos Sonhamos ter Nós acreditamos Juntos Nós podemos Juntos Nós faremos Com esse jeito novo Juntos Todos teremos Orgulho De bom despacho Obrigado Obrigado